Olá, muito boa tarde pra você. Falamos ao vivo aqui do TV Mulher, feito na TV Votorantim, no centro de Votorantim. Um programa em prol do Larca Isabela, um abrigo que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco. E eu faço questão de falar isso toda semana, porque é bom que as pessoas saibam e aquelas que já sabem, relembram. Toda a renda arrecadada aqui com este trabalho, feito nas quartas-feiras, é revertida em prol do Larca Isabela, revertida em prol das crianças de zero até completarem 18 anos que lá vivem. Então eu agradeço de coração por toda a ajuda dos nossos doadores, dos nossos colaboradores que mensalmente estão aqui conosco. Já vamos para três anos e meio de programa. Bastante, né? Bom, e o mês de abril é o mês de acertar as contas com o leão. Então vamos falar de imposto de renda. Quem precisa declarar? Como fazer a declaração? Até quando entregar? Essas e muitas outras dúvidas vão ser respondidas pela contadora Tatiana Routes, que é especialista neste assunto. Boa tarde, Tatiana, tudo bem? Boa tarde, Cláudia, tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a eu pela presença. Obrigada. Por deixar um pouquinho de lado seus clientes. Ok, é verdade. A sua correria desse mês. Sim. Antigamente a gente corria no mês de março, né? Agora o prazo é um pouquinho mais estendido. Isso, é desde a pandemia, aí foi intitulado pelo presidente, para que se estendesse até 31 de maio. Então agora começa a reta final para as pessoas correrem atrás da documentação. Agora é a hora, né? É. Tatiana, quem é obrigado a declarar imposto de renda? Vamos lá. O imposto, como a gente acabou de falar, ele é sobre a renda. Então a obrigatoriedade seria para todos que possuem renda, seja autônomo, CLT, empresário, prestador de serviço, MEI, todos que de alguma forma possuem uma renda. Porém, tem algumas exceções, porque nós temos um regimento do imposto de renda, aonde ele vai explicar que tem um limite dessa obrigatoriedade. E o principal limite são rendimentos tributáveis, tributáveis que são passíveis de imposto de renda. Então se nós temos um CLT, CLT é uma pessoa salariada, que tem um rendimento anual, trabalha numa empresa, trabalha num comércio, por exemplo, e ele tem um rendimento anual de 28,559,70, ele já é obrigado a declarar imposto de renda. Então a principal obrigatoriedade é essa, 28 mil anual, que dá mais ou menos uns 4, 4,500 por mês, tá? Abaixo disso? Abaixo disso não é obrigado a declarar. Nesse quesito desse 28,559. Porém, se essa pessoa, vamos supor que eu sou um assalariado, ganho 25 mil ao ano, mas eu tive ações, investimentos na Bolsa, em que eu tive um lucro operacional de 40 mil anual, aí eu sou obrigada a declarar também imposto de renda. Não por conta dos 28,559, mas por conta das minhas ações negociadas na Bolsa de Valores. Os investimentos, então, também? Em ações. No pacote. No pacote. Digamos que temos aí um pacote e aí você entra nessas obrigatoriedades. Então, não é só obrigatoriedade pela renda, mas sim por algumas situações específicas que levam você a declarar imposto. Por exemplo, se você tem bens imóveis acima de 300 mil, também se faz a obrigatoriedade. São os principais. lucro em ações acima de 40 mil anual. 28,559,70. Isso não tem discussão. Tem que declarar. Já fica retido na fonte. Então, mesmo que eu nunca declarei, ganho aí 28,559, paguei imposto. Se eu tiver despesa, que a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas se eu tiver despesas que consiga me devolver esse imposto de renda, talvez eu consiga restituir esse valor. Restituir o que é? Receber de volta esse imposto que eu paguei mês a mês na minha fonte. Então, a obrigatoriedade, a gente só tem que tomar cuidado com isso. Não é só sobre a renda, sobre esses 28,559. Ele também entra a questão das ações, a questão de imóveis acima de 300 mil, por exemplo. E outros investimentos que não sejam em ações? Aí não temos a obrigatoriedade. As ações, a gente tem a obrigatoriedade por quê? Porque o banco, a corretora que a gente investe, que é responsável pelas nossas ações, ela tem um imposto dedo duro, que é um imposto de renda, 0,01%, eu já paguei de imposto de renda lá no momento da ação. E aí essa corretora informa para o Leão, para a Receita Federal, que eu estou investindo em ações. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ir lá e declarar na minha declaração de imposto de renda. A pessoa, no caso, já pagou por esse imposto? 0,01%. Aí ela tem que pagar sobre as outras transações dela, se deu lucro. Se não deu lucro, eu comprei, vendi e tive prejuízo, aí eu não sou obrigada a declarar. É só sobre o lucro. Aí sim eu sou obrigada a declarar. Claro que hoje, no mercado, o mercado de ações não está tão favorável para se ter lucro. Então, possivelmente, esse contribuinte, pode ser que ele não declare por conta das ações. Mas 2019, 2018, 2020, até mais ou menos 2021, as ações estavam em alta. Então, muita gente acabou caindo na malha fina por conta de que esse dedo duro, dedurou, mas eu, como contribuinte, esqueci de declarar. Isso acaba acontecendo, claro. Aconteceu. Aconteceu, de fato. Aconteceu. E aí, a gente tem que correr atrás de toda a documentação para a gente poder regularizar e aí submeter de novo a declaração para a Receita. E hoje, a gente tem sorteios aqui no programa. Então, participe, mande a sua mensagem e mande a sua dúvida também, caso você tenha. Vamos sortear uma cartela de ovos da Leve Ovos e um par de brincos de ponto de luz da Elisa Miller, semijóias de luxo, que hoje está cedendo aqui para o programa, para usar durante o programa, essa argola que eu estou vestindo. Então, participe. E eu quero te dar um outro recadinho que talvez interesse para você curtir aí o seu final de semana. É uma feira que vai acontecer no dia 30 de abril. Certo? É a Feira Vencer Arte com a exposição de vários artesãos da nossa cidade, da nossa região. Dia 30 de abril é sábado. Sábado ou domingo? Domingo, né? É domingo. Domingo. Domingo de abril é domingo. Então, neste domingo agora, Feira Vencer Arte, ali na Praça Rui Morato Castanho, no Jardim Portal da Colina, ali perto da Padaria Real do Campolim. Vamos colocar um ponto de localização bem fácil para você entender onde vai ser essa feira. Então, se você quiser adiantar as suas compras do Dia das Mães, está aí uma boa opção, um bom passeio e uma oportunidade para você já fazer uma comprinha para a sua mãe. Tatiana, quais são os documentos necessários para fazer a declaração para a Receita Federal? Então, depois que eu me identifiquei que, opa, eu sou uma contribuinte, então eu sou obrigada. Estou dentro aí dessas três ou quatro obrigatoriedades. Então, eu vou verificar se eu sou CLT, eu preciso do informe de rendimentos que essa empresa vai me disponibilizar. Então, trabalhei no supermercado, numa indústria, numa loja. O dono, o proprietário, o departamento de RH, precisa fornecer para esse contribuinte, para esse empregado, esse informe de rendimentos. O que vai constar nesse informe? Essa renda total, anual, bruta, vai ser informado o imposto de renda que reteu na fonte, em todos os meses do olerite, para que fique mais fácil, para que o contribuinte não precise entregar para o contador os olerites, os 12 olerites, ou os 13 olerites. Tem esse documento, que é muito mais fácil, porque ele está consolidado, está concentrado ali todas as informações que a gente precisa para, de fato, colocar no programa e fazer a declaração. Então, seria esse informe de rendimentos, seria o informe de rendimentos financeiro, que o banco nos fornece. Hoje, todo mundo tem conta bancária, e aí precisa dessa posição, é uma foto, de quanto que você tinha no seu banco em 31 de dezembro, do ano anterior, e do comparativo, no caso, seria 2021 para 2022. Muitas pessoas nos fornecem extratos. Ó, está o meu extrato aí, janeiro, fevereiro, e fornece 12 extratos. Não são extratos. É esse documento chamado Informe de Rendimentos Financeiros. Fica disponível no APP, na Internet Bank, é um documento que é obrigatório também, a instituição, como instituição financeira, é obrigatório ela entregar para a Receita Federal. E aí, você, como contribuinte, captura esse documento e a gente vai fazer essa declaração. dados pessoais, CPF, título de eleitor, e a gente vai falar um pouquinho sobre as despesas dedutíveis. E aí, a gente precisa de documentos que comprovem essas despesas. Também faz parte do pacote, do checklist dessa documentação. Dados pessoais, os informes, tanto bancários quanto da tua renda, que comprove, de fato, a sua renda. A gente precisa de um documento que comprove. Se, porventura, cair na malha fina, a gente tem esses documentos para poder apresentar. E, muito importante para esse ano, é a senha gov.br. Todo contribuinte precisa ter essa senha. Mesmo quem, ah, eu não vou usar nada do governo. Em algum momento, você vai precisar usar. E aí, você faz essa senha gov pelo aplicativo do gov.br. Pode entrar aí nas stores, no Play Store ou na Apple Store. E aí, baixar esse aplicativo do governo e criar a sua senha. Essa senha, ela te permite ter acesso a todos os aplicativos do governo. Não só para imposto de renda, mas para uma carteira profissional, que é digital agora. Isso. Para o seu INSS, se você quer consultar o seu extrato de contribuição, se você quer entrar com salário maternidade, se você quer entrar com pensão, tudo por essa senha gov. para o imposto de renda, ela precisa estar no nível prata ou ouro. Ela não pode estar no bronze. Bronze é o mínimo mínimo. Então, eu só tenho acesso aos meus dados cadastrais e não consigo ter acesso a todos esses aplicativos. Prata e ouro já me permite. E aí, o que acontece? E como a pessoa conquista essa senha prata ou ouro? Pelo reconhecimento facial. Tá. Então, sem o reconhecimento facial, é a senha que eu coloquei e pronto. Com o reconhecimento facial, ela já eleva para prata ou ouro. reconhecimento facial ou token pelo próprio banco seu digital. Caixa econômica, bancos tradicionais, não os bancos digitais de Inter, Nubank, esses não podem. Não funcionam. É importante essa senha. Por quê? Agora, para 2023, na hora da gente declarar o imposto, se eu coloco o seu CPF com a sua senha gov e você é prata ou ouro, puxa todas as informações. Então, esse informe, se você é uma CLT e esse informe de rendimentos, ele já vai estar preenchido lá. O banco já informou e aí ele já vem preenchido para a gente. Claro que temos que analisar, temos que checar, nosso trabalho continua. Mas o do preenchimento, ele já vem praticamente que preenchido. Então, é importante que você tenha essa senha. Eu já tive clientes nesse decorrer de março, que começou em março, que não quiseram me fornecer a senha. Ah, não, vou ter que entrar no APP, não quero, não quero fazer essa senha porque não vou usar. Mas, essa senha também é dedo dura. Por quê? O que não é dedo dura é o governo. Então, precisa realmente fazer porque aconteceu também recentemente um falecimento de uma pessoa e aí todo o dinheiro que estava na conta desse contribuinte falecido foi transferido para a conta da esposa como eles tinham previdência privada, VGBL. E aí, quando ele transferiu, não foi como uma herança porque não estava no inventário. Eles só tiraram da conta do pai falecido, no caso, e passou para a esposa. Isso é uma transação de resgate de previdência. E aí, incidiu o imposto de renda e foi uma renda tributável. Então, ela saiu de isenta, ela não pagaria imposto porque ela só tinha a aposentadoria dela e do esposo falecido, mas entrou esse rendimento tributável e aí hoje ela vai pagar em torno de cinco a dez mil reais por essa transação. Além do que já é descontado. Além do que já está na fonte. Exato. Então, tem que tomar cuidado porque se ela não tivesse feito essa senha, se eu não tivesse insistido para que ela fizesse a senha, eu ia fazer normal com o rendimento dela da aposentadoria, mas ia cair na malha fina porque lá já estava acusando esse resgate da previdência. Então, para não ter dor de cabeça lá na frente, é melhor que faça e a gente realmente verifica na receita se está tudo ok. Para não ter retrabalho. Retrabalho. Exato. Tati, quais as despesas que podem ser deduzidas do nosso imposto de renda? Certo. A gente estava falando da comprovação dessas despesas, dos documentos. Então, lá no checklist da documentação, eu peço todos os comprovantes para que eu consiga deduzir no imposto de renda. Quais são essas despesas? Principalmente, instrução, então, creche, ensino fundamental, pós-graduação, graduação, doutorado, curso profissionalizante no sentido de um curso técnico, não, por exemplo, cursos de idioma. Então, eu faço inglês e aí eu posso deduzir no imposto de renda. Não, não pode. material escolar também não entra, que é um gasto significativo no começo do ano, mas não entra. Ele não entra. Então, ele entra realmente gastos de instrução, de que vai capacitar o contribuinte ou o dependente desse contribuinte. Agora, a gente tem muitos cursos online, da Eduz, da Hotmart, não entram. Cursos de plataforma digital, eles não entram na dedução do imposto de renda, porque são cursos de aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento não entra, são cursos de instrução. Aí que entra. Mas e os cursos, por exemplo, online, de graduação? Aí, sim, porque é graduação. E aí, como que eu vou comprovar? Voltando na documentação, eu vou pedir, entrar em contato com a secretaria, pedir o documento que comprove que eu estou matriculada e que eu paguei X reais por mês para eu colocar esse valor dentro da dedução lá do imposto de renda. Então, deduções de instrução, dedução com médicos. Esse médico, ele pode declarar na pessoa física, então ele vai me dar um recibo com o CPF dele, com o nome dele e o CRM dele. E eu, como paciente, contribuinte, vou lá e vou informar que eu fui no médico X e recebi e paguei a consulta. Eu declaro isso e ele também tem que declarar. É importante falar isso, porque eu posso colocar e ele não colocar. Mas tudo bem, é problema dele? Nem tanto, porque se ele não coloca, se ele, por exemplo, está sonegando e não coloca, vai refletir na minha porque vai dar pendência na minha. A Receita Federal pode entender que eu estou mentindo com essa receita desse médico que eu fui. Então, tem que fazer um combinado com o médico e eu vou declarar, doutor. Você vai declarar também? Aí eu vou. Aí tudo bem. Eu já caí na malha fina no ano passado por conta disso. Mentira. Eu fazia terapia e eu coloquei a minha terapeuta e ela diz que esqueceu de colocar os meus recibos. Meu. E aí eu caí. Uma contadora caindo na minha esquina. É, por conta disso. Então, realmente tem que estar casado. Casado que eu digo, no sentido de que entre o profissional e o contribuinte eles têm que estar cientes. Então, essas despesas de médico, despesa com hospital, convênio médico, isso tudo acaba que entra, né? Dentista. Dentista também. Aí vale a mesma coisa para o médico. Se tem a clínica, vai emitir uma nota fiscal. E se é dentista, pessoa física, vai emitir o recibo. Sempre conversando com o dentista para que ele... A nota fiscal é mais fácil porque entra na tributação da pessoa jurídica. Então, ela já é obrigada a emitir a nota e ela vai declarar. mas na pessoa física, os profissionais liberais, aí a gente tem que conversar de fato. Doutora, você vai informar? Aí eu vou. Então, eu também vou. Aí eu não vou informar, Tati, ó, meu imposto já está alto, eu não vou informar. Aí vocês teriam que conversar. Então, eu vou pagar um serviço mais baixo, enfim, aí teria que conversar. Porque é isso, porque para nós contribuintes é vantajoso declararmos, porque vai deduzir a nossa despesa, vai deduzir o nosso imposto. Mas para o profissional que está prestando o serviço, é o inverso. Ele vai pagar, né? Porque é mais receita para ele. Então, por isso que também ele tem que ter um planejamento tributário bem feito para verificar se, opa, se eu estou dando muito recibo na pessoa física, já é o momento de eu virar uma pessoa jurídica. Então, também tem toda essa questão. Na declaração do imposto de renda, eu pego muito profissionais que eu acabo depois fazendo um follow-up com eles, ô doutor, eu vi que o senhor está na declaração de uma cliente minha e o senhor só está na pessoa física. Posso marcar uma reunião para eu te explicar se valeria a pena mudar para a pessoa jurídica? E aí, no fim, eu acabo conquistando esses clientes por conta desses recibos que vêm na pessoa física. porque muitas vezes não é interessante esse profissional ficar na pessoa física. Até porque, hoje em dia, as pessoas, os pacientes, pedem o recibo para o plano de saúde. Isso, para o reembolso. Para o reembolso. E aí, o que acontece no reembolso? Então, geralmente, um plano de saúde ele não reembolsa 100%. Ele vai reembolsar 80%. Enfim, ele vai reembolsar de acordo com o seu plano. Ou um X. Ou tem co-participação. E aí, o que acontece? Então, você vai receber essa nota desse... Você fez uma plástica, por exemplo. Plástica não entra. Não entra, porque é estética. Porque é estética. Porém, como o CNPJ é de uma clínica que talvez na razão social dela não esteja como prestação de serviço de estética esteja com outros procedimentos pode ser que você não caia na malha fina por conta disso. Então, o que eu sempre falo? A gente inclui. Se o governo detectar que aquilo não faz sentido, ele vai te apontar como uma pendência e aí a gente acaba excluindo essa nota. Certo? Mas é importante você colocar porque o CNPJ, a não ser que seja uma clínica de fato que só faça plástica. Mas às vezes tem uma dermatologista que está envolvida nessa clínica. É um corpo de médicos, multidisciplinários, uma equipe e aí acaba que o CNPJ sai no nome da clínica, não do profissional de plástica específico. Aí pode sim restituir, pode colocar dentro como uma despesa dedutível. Mais uma. Mais uma para ajudar. A gente tem algumas perguntas aqui do nosso público, dos nossos telespectadores. Vamos lá. Boa tarde, queridas do TV Mulher. Minha dúvida seria quais os gastos abatem do imposto de renda? Tamires de Sorocaba. A gente acabou de responder, mas não custa repetir. Sim. Então são os médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, plano de saúde, hospitais, clínicas, fui no IDS, fiz particular. Não esquece de pedir a nota. Tudo isso são despesas dedutíveis, só que sem o comprovante elas se tornam indedutíveis, porque eu não posso colocar uma despesa que eu não tenho documento físico. Exatamente. Então eu preciso ter. Não tenho como comprovar. Não tenho como comprovar essa despesa. Então eu preciso. As instruções, as despesas com instruções, dentistas, fonoaudiólogos, o que mais? Basicamente são essas, da área da saúde. O que não entra da área da saúde? A instrução. E o que também é dedutível são os dependentes. Eles também podem ser dedutíveis desde que eles estejam morando na mesma casa e que pode ser que não seja parente, mas eu tenha a tutoria dele. Então eu sou responsável, por exemplo, por um sobrinho. Mas eu tenho toda a documentação judicialmente e aí eu posso colocar ele como dependente. E fora os filhos, marido, isso também pode deduzir do meu imposto a pagar. Filhos até que idade? 24 anos, sem faculdade, 21 com faculdade. Lembrando que os dependentes, filhos ou marido ou companheiro, companheira que seja, precisa ver se ele não tem renda. Porque aí o que acontece? Vem a despesa dele e vem a renda dele. Somando com a minha, então eu tenho 30 mil ao ano. E ele tem 20. Então veja, ele não é obrigado a declarar porque ele está com 20. A gente já falou que a obrigatoriedade é 28,559. Então meu esposo está com 20 anual e eu estou com 30. Eu sou obrigada. Ah, eu vou colocar ele para eu pagar menos imposto. 30 mais 20, 50. Então a renda do casal fica 50. O meu imposto vai ser sobre 50 e não sobre 30 da Tati ou 20 do marido. então precisa verificar isso. É dedutível? É. Mas precisa analisar, colocar no programa e verificar, ó, é mais vantajoso declaração em conjunto, marido e mulher, ou não. É mais vantajoso fazer separado. E do dependente não esquecer que tudo bem, a gente tem a despesa dele, mas a renda também vem. Também conta. Soma. Exato. E aí você falava das despesas que podem ser declaradas respondendo a pergunta. Além das de saúde, as de instrução. Isso, exatamente. Educacional. Tanto no Brasil quanto no exterior. Então eu fiz um curso no exterior, passei um tempo no exterior. Se eu tenho esse comprovante, eu posso converter para reais e colocar deduzindo do meu imposto de renda. Tem um campo específico, uma ficha específica dentro do programa chamada pagamentos efetuados e aí eu vou colocar. Maravilha. Boa tarde. Por que pagamos imposto de renda? Obrigada pela atenção. Ana Carolina do Jardim Icatu de Votorantim. Só pagamos se temos rendimentos tributáveis acima de R$ 28,559,70. Porém, se eu tenho esse rendimento, mas eu tenho despesas dependentes que me façam deduzir desse imposto, eu posso não pagar imposto. Então a gente paga imposto porque eu tenho lá o imposto devido que eu paguei o ano inteiro e tem o imposto que efetivamente eu preciso pagar. O programa, o Leão que a gente chama, ele faz essa conta do imposto devido e do imposto que eu paguei. Se meu imposto devido for maior que o que eu paguei, aí eu vou pagar imposto de renda. Se meu imposto que eu paguei foi maior do que o devido, eu vou restituir esse imposto. Quer dizer que o Leão está me devendo esse valor. Então não necessariamente a gente paga, a gente também pode restituir. Mas por que eu pago? Porque o meu imposto que eu sou obrigada a pagar mês a mês é maior do que o imposto devido por todas as contas que eu fiz com os meus rendimentos e tudo mais. Mas quem é assalariado, por exemplo? Eu acho que foi isso que ela quis dizer aqui. Não sei, foi o que eu entendi. Vamos lá. A Ana Carolina, só para achar o nome dela aqui. Ana Carolina, ela perguntou por que pagamos imposto de renda? Tem gente que paga na fonte. Exato. Por quê? Para que serve esse imposto? Acho que é isso que ela quer saber. Para que serve? O imposto de renda, ele vai entrar no bolo lá dos cofres públicos para poder custear toda a parte de um país. e aí assalariado acima de R$ 1.903,00 mensal, agora eu já estou falando no mensal, paga-se o imposto de renda para custear todas as despesas que um país tenha aí. Então, paga-se por isso. Não, obrigatoriamente, se eu sou assalariado e recebo menos que isso por mês ou anual os R$ 28,00, eu não pagaria imposto. Mais perguntas aqui. As pessoas, Cláudia, desculpa te cortar, mas as pessoas têm medo de declarar imposto. Elas acham que declarar é sinônimo de pagar imposto. Não necessariamente. Então, a pessoa pode declarar, vamos colocar no programa e aí verificar através da situação dela como contribuinte, a gente vai analisar se de fato ela vai pagar. Colocando as despesas, ah, não tenho despesa, mas eu tenho alguma, dependentes eu tenho. e aí vamos ver se você de fato vai pagar. Mas quando a gente fala declarar imposto, a pessoa automaticamente já associa a pagar imposto. E não é isso. Às vezes ela pode até receber. Receber imposto. Ou ficar no zero a zero. E ela está de acordo com a Receita Federal. Olá, meninas. Quando pago a faculdade e outros gastos, tem que pagar ao governo? Milena Ferrer do Parque São João. Tem que pagar ao governo? Não. Não. Essa despesa dela com a faculdade vai entrar na declaração, é dedutível de imposto de renda, vai entrar na dedução. O que acontece é que nós temos duas declarações, dois tipos de declarações, a simplificada e a completa. A completa, ela faz parte de todas essas deduções que nós estamos fazendo. Se a gente coloca no programa com as informações que a gente tem e automaticamente ele vai me dizer qual que é melhor para mim. Então, ele vai falar se a completa é melhor ou se a simplificada é melhor. Muitas vezes, eu tenho essa despesa dedutível da faculdade, ele entra na completa, mas a simplificada está me dando imposto a receber maior do que na completa. Então, eu não vou usar essa despesa. Eu coloco, mas o programa está me dizendo que é melhor eu entregar na simplificada. e aí a simplificada eu não uso despesas dedutíveis. Então, é um outro, não é pegadinha, mas é uma outra análise que tem que se fazer. Ah, eu coloquei, a contadora me pediu toda a documentação da despesa, eu coloquei e ela entregou pela simplificada. Por quê? Muitas vezes, porque foi melhor para você, porque a gente faz o que é melhor. Deu a imposto a pagar a menor ou a restituir, independente de qual declaração, a gente sempre vai naquela que favorece o contribuinte. Porque às vezes nem vale a pena declarar. As despesas. Exatamente. Exatamente. A simplificada ela não usa. O que é a simplificada? É uma, já está na instrução normativa do regime do imposto de renda que você, 20%, ele já é isento desse imposto. Então, ele já tira 20%. Por isso que, às vezes, é muito mais vantajoso ser pela simplificada do que utilizar todas essas despesas. Mas o governo, na hora que você está pagando a sua faculdade, eu desconheço algo que ele esteja aí captando imposto sobre esse pagamento. Pelo menos o de renda. É, exato. Olá, Cláudia e Tatiana. Tudo bem? Tudo bem. Vocês poderiam me dizer qual a diferença entre a declaração simples e a completa Antonella Paiote do Jardim Serrano de Votorantim? É o que você acabou de explicar. Isso, a simplificada, ela tem esse limite de 20%, já é automático, ela te dá aí como um benefício de 20% e não usa as despesas dedutíveis, nenhuma dessas que a gente conversou. Já a completa, o próprio nome, ela é completa por isso, porque ela utiliza esses pagamentos, essas despesas dedutíveis que eu, que a gente citou anteriormente. Instrução e principalmente médicos, clínicas e dentistas, fonos, todos esses profissionais liberais. Por exemplo, eu paguei, vamos supor, eu me separei e aí eu paguei advogado no meu processo de separação. Entra advogado nessa despesa dedutível? Não entra. Advogado, corretor, eu comprei um imóvel e paguei corretagem para o corretor. Não entra como despesa dedutível. A gente informa, porque saiu do meu caixa, eu vou informar na ficha específica de pagamentos, porém, não é uma despesa dedutível, não vai abater do meu imposto de renda. E na completa, essa informação ela deve ir. Então, por isso que ela é completa, porque aí tem mais informações que eu preciso informar para a Receita Federal do que a simplificada. Mas a diferença básica é que uma usa as despesas dedutíveis e a outra não usa. Exato. Agora vamos assistir ao quadro do meu amigo Cláudio Bassi, mudando um pouquinho de assunto. Viva Bem! Olá, boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos os amigos do Lar Casabella e da TV Mulher. Continuando, estamos no livro O Velho e o Menino do Roberto Tranjanda e de Torabussa. Estamos chegando ao quarto desígnio. São aqueles ajustes que a gente deve fazer para o nosso desejo, para aquilo que a gente tem de propósito. E chegando ao quarto desígnio, ele fala sobre a chama e o chamado. A chama é a vocação, é aquilo que tem dentro de nós, é o que habita na gente. E o chamado? O chamado é a inspiração do verbo inspirar e do latim, ou seja, respirar, in, dentro. Então, inspirar é respirar para dentro. Ou seja, é aquilo que a gente tem dentro de nós que a gente tem que doar, dar para os outros. Então, a chama e o chamado. Você já achou a sua chama? Você já achou o seu chamado? Aquilo que você vai contribuir? Ou seja, o nosso propósito não pode ser só de carência, aquilo que a gente vai fazer para suprir o nosso ego. A gente tem que pensar no outro, no próximo. É aí que a gente tem que fazer esse ajuste desse quarto desígnio, a chama e o chamado. Estamos chegando ao fim do livro e logo mais vamos fazer um comentário geral sobre os cinco desígnios para a gente ajustar esse propósito, que é o propósito da nossa vida. Falando em viver bem, desejo a todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Até a semana que vem. Obrigada, Cláudio. Ótima semana para você também. E mais perguntas aqui, Tati. Vamos a elas. Oi, meninas. A partir de qual renda devemos declarar o imposto de renda? Maria Carolina de Sorocaba. A gente já falou, mas não custa repetir. Sim, isso é importante. R$ 28,559,70 anual. R$ 1.000. R$ 1.000. Mensal, R$ 1.903. Lembrando que autônomos também devem declarar. Não só. A gente falou os exemplos de CLT porque ele é mais palpável. Mas autônomos, profissionais liberais e MEIs também, se tiver esse rendimento, são obrigados a declarar. O valor é o mesmo. Exatamente. Ainda não mudou a questão. Está tramitando no Congresso, no Senado, a reforma tributária. Então, pode ser que nos próximos meses a gente tenha alguma mudança. Mas até o momento é a tabela progressiva que a gente chama de imposto de renda, onde informa essa renda e informa o percentual de cada... por faixa. Então, informa os percentuais. Chega até R$ 27,5, a alíquota nominal. E essa tabela foi desde 2015. Ela está em vigor e ainda não foi revisada. A turma quer que seja revisada e ela precisa, de fato, ser revisada porque... É meio altinho. É alto. É alto. Até no começo do ano teve um comentário de que quem recebia um salário mínimo pagaria imposto de renda. Não sei se você chegou a ver nas redes sociais. Sim. Mas não é que paga, é porque você está chegando mais próximo da base. E aí, a tendência é que você pague, mas não é porque... Mas não é porque... Está longe, né? Exato, né? Então, não é que você ganha um salário mínimo que hoje está R$ 1.302, você paga... Em São Paulo é R$ 1.480. R$ 1.480, aí, uns quebradinhos. O nacional que é o R$ 1.302, né? E aí, então, ele... Para R$ 1.302 ou R$ 1.400, para R$ 1.900, que é a primeira faixa, ainda tem R$ 500. Então, não é que você vai pagar imposto sobre o seu salário mínimo. Não, não é isso. Mas, por conta da inflação, economicamente, a tendência é que uma pessoa que ganha um salário mínimo pague imposto de renda. Economicamente, mas não na matemática e nem tributavelmente. não, isso não acontece. Mas se o valor aumentar... O que está tramitando é que esse R$ 1.903 seja maior, passe para R$ 2.500, né? E aí o salário mínimo fica mais longe. E aí o salário fica mais longe. Para o pessoal de base, digamos assim, para os contribuintes de base, seria interessante essa mudança. Porque aí acaba que a isenção é maior. Você sai de mais ou menos R$ 1.000 por mês. De diferença. Então, acaba que sendo interessante. Inclusive, naquela análise que eu expliquei dos médicos, onde eu levo a proposta, né? Oh, seria interessante você virar PJ, pessoa jurídica. A gente leva em consideração essa tabela progressiva. Então, para a gente, como contador, para os nossos serviços, né? Para a prestação dos nossos serviços, também é importante a gente estar atento nessa mudança de faixa. porque se a isenção é maior, ele tende, se ele fatura menos no começo, um jovem médico que acabou de se formar, se ele não vai para a residência, para já hospital, como CLT, e já vai para um escritório, para um consultório, o começo de carreira é um pouco mais complicado. Então, entra-se menos dinheiros, vamos dizer assim, a renda, né? E aí, se aumenta essa isenção, ele fica um pouquinho mais longe de abrir uma empresa, porque ele fica aí na faixa da isenção e acaba que, talvez no primeiro ano dele como exercendo a função, ele não precise abrir, de fato, uma empresa. Então, impacta em todas as análises de escritórios de contabilidade para quando a gente vai oferecer esse serviço. Oh, profissional liberal, você fica aí numa pessoa física ou não, vai para a pessoa jurídica. Então, a gente também está atento a essas mudanças e a gente precisa ficar que impacta o nosso bolso como contribuinte também. Se impacta, como impacta. Boa tarde, tudo bem? Queria saber se pessoas físicas que possuem investimentos na Bolsa de Valores devem declarar todo mês. Guilherme Tavano do Parque Bela Vista. Ah, depende de qual investimento. Eu estou entendendo que sejam as ações day-trend, aquelas que são ações que a gente vai operando dia-a-dia, chamada day-trend. Essas... É, aqui no específico. É, mas deve ser. E aí, essas não... Elas... Vocês devem declarar mês a mês. Então, eu vou fazer o balanço, comprei e vendi, comprei e vendi. Chegou lá em 30 de abril, eu vou apurar o meu lucro. Se eu tive lucro acima de 28 mil, ele é tributável. E aí, sendo tributável, eu vou recolher o imposto e vou pagar no mês seguinte. Então, o imposto de abril, eu vou pagar até 31 de maio. Então, eu preciso, sim, fazer, pagar todo mês, se eu tiver lucro acima de 28 mil. Se eu tiver prejuízo... Isso serve também para o mês a mês? É o mesmo valor? É... Não, é 28 mil. Não é os 28,559,70. É, mas é o 28 mil da transação, do lucro dessa operação. Mensal. Exato. Eu fiz investimento na Bolsa, fiz aí as minhas operações de compra-venda, compra-venda, no final eu apurei um lucro. Esse lucro foi acima de 28 mil, eu preciso recolher imposto de renda sobre isso. E ele entra, ele não entra na tabela progressiva, não vai entrar em 7,5, 9, 12 e 27,5. É 15%. Ele é fixo numa alíquota nominal fixa de 15%. Então, eu tive um lucro de 30 mil, 15 sobre 30 mil. Aí vou emitir a DARF e vou pagar no mês seguinte. Isso sim, todo mês. O que as pessoas também ficam um pouco confusas é que a declaração que a gente está fazendo agora, que começou em março e vai até 31 de maio, é uma declaração de ajuste de imposto de renda. Ela chama declaração de redeclaração de ajuste anual de imposto de renda. Então, isso quer dizer que eu já venho pagando imposto ao longo do mês, do ano. Do ano. CLT, mas ainda é mais fácil porque a gente está vendo o alerite. Mas o empresário, ele também está pagando. Isso, o empresário também está. O profissional liberal que a gente citou os médicos, ele também deveria estar. Eu falo deveria porque às vezes na prática acaba que não acontecendo. Acaba que deixando o quê? Para fazer o ajuste todo agora em abril. Então, ele não recolheu mês a mês. Nesse caso, talvez do Guilherme, ele também não recolheu mês a mês, mas ele vai fazer o ajuste agora na declaração anual, nesse prazo que tem. E está tudo certo ou não? As ações, as ações, elas devem ser declaradas mês a mês. Ele vai ter multa se ele não fizer isso. As dos médicos, ou esse ajuste, não vai ter multa porque aí ele está fazendo o acumulativo. Mas as ações, não, porque são operações que aconteceram ali mês a mês. Mas no caso dos profissionais da área da saúde, eles podem declarar anual, sem risco. O correto, não. Se a gente pegar, de fato, o regulamento do imposto de renda, lá está dizendo que não, que tem que fazer mensalmente. Mas acaba que na prática não acontecendo. Não. Não acontece. Mais perguntinha aqui. Vamos lá. Olá, gostaria de saber se precisa declarar pagamento autônomo no imposto de renda. Abraço a Cláudia, convidados e todos da equipe da TV Votorantim. Luana Silva, do bairro Serrano Votorantim. Pagamento autônomo. Será que ela é autônoma ou ela... Eu entendi que a pergunta é se o autônomo precisa declarar imposto de renda. Então, autônomo, ele depende se ele tiver essa renda de R$ 28,559,70. Mesmo sendo autônomo, ele deve controlar as finanças dele, a parte financeira. Até então, a gente só está falando da parte tributária, de impostos. Mas e a parte financeira? E o fluxo de caixa? Então, ele precisa verificar se ele teve rendimentos no valor obrigatório de R$ 28,559,70. Se ele teve, ele deve declarar. Ah, mas como que eu sei? Você vai ter que pegar o PIX, você vai ter que pegar o extrato do banco e verificar as suas entradas. Se lá teve, somando-se, de janeiro a dezembro, deu mais que R$ 28,00, o correto, deveria declarar. E aí, deveria declarar lá no Carnê Leão, que a gente chama. Não sei se vocês já ouviram falar. É um programa da Receita Federal onde ele vai mês a mês apurar esse imposto para mim. Então, eu tive, eu fui, eu sou eletricista e aí eu fiz prestação de serviço para as pessoas físicas. Sou autônomo. Aí eu vou lá, todo mês, no final do mês, recebi R$ 3,000. Caiu lá na minha conta, R$ 3,000. Eu vou nesse Carnê Leão, que também está vinculado àquela senha do gov.br. E aí, eu vou colocar R$ 3,000. Vou verificar se eu tive alguma dedução. lá também tem despesas para deduzir. Não são as mesmas que nós conversamos, são outras despesas. Lá são as despesas que eu usei para realizar essa atividade de eletricista. Cabos, por exemplo. Isso, comprei cabos, gasolina, que eu fui até a casa do cliente. Isso são dedutíveis lá. Então, R$ 3,000 a minha renda. Gastei R$ 1,000, R$ 2,000. R$ 2,000, ele não é isento, porque é abaixo de R$ 1,900. R$ 2,000 paga imposto de renda. Então, aí vai me dar um imposto de renda a pagar de uns R$ 10, R$ 15, sobre esses R$ 2,000 que sobrou. Então, mês a mês, esse autônomo deveria entrar no Carnê Leão e fazer todo esse acompanhamento. Não fiz e pagar. Ah, não fiz. O que acontece? Aí é essa hora. É agora a hora de você fazer esse ajuste, mesmo sendo autônomo. Hoje em dia... E aí, provavelmente, vai ter que pagar. Aí depende da renda, mas possivelmente, sim, no acumulado, pelo menos um pouco, 10 por mês, vezes 12, pelo menos um 120 ele iria pagar nesse caso. Por isso que é importante, mesmo sendo autônomo, fazer aí a declaração. Hoje, no Brasil, a gente tem outras opções para se formalizar. Então, a gente tem o MEI, eu falei o exemplo do eletricista, mas o eletricista hoje não precisa ser MEI, não precisa ser autônomo, ele pode ser MEI, porque é permitido. Pessoal que mexe com vídeos, também, fotógrafos, cantores, que eram profissões que antigamente você era como autônomo, mas agora você pode se formalizar dentro da categoria do MEI. E aí você se torna, de fato, um empreendedor, um empresário. Sim. E a gente já ia falar um pouquinho disso, do MEI, como que funciona a tributação para eles? É, aí a gente entra numa parte que seria na parte empresarial do imposto. A gente não pode esquecer, quando eu tenho um MEI, eu sou uma pessoa como contribuinte, pessoa física, e como MEI ou ME ou limitada, eu sou outra pessoa. Tem que declarar na pessoa jurídica e na pessoa física. E o que eu declaro na pessoa jurídica impacta na minha pessoa física. O que acontece principalmente com os MEIs é que eles declaram o teto do MEI lá na pessoa jurídica, 81 mil, que hoje é o teto do MEI, anual também, faturamento anual, mas jogam esse valor de 81 mil na declaração da pessoa física. Mas veja, 81 mil na pessoa física, você vai pagar de imposto, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais sobre esses 81. Não faz sentido. por quê? Tem uma legislação específica para quem é MEI que 32% desse valor de faturamento bruto você pode ter como isenção. E aí as pessoas acabam que não conhecem sobre isso e jogam todo esse 81 mil lá na declaração de pessoa física. Então, para fazer uma declaração, para quem é MEI, para fazer na pessoa física uma declaração, a gente precisa conhecer um pouquinho dessa legislação para que não leve todo o valor tributável. tenha esse, é um direito meu, está lá na legislação que MEI pode abater tantos percentuais do seu faturamento. Então, eu preciso conhecer para poder pagar menos imposto. E aí tem que fazer sempre a declaração junta. As pessoas, virou o ano quem é MEI, eles são preceptados mesmo. Virou o ano eles já fazem a declaração do MEI. Mas eles esquecem que lá em março começa da pessoa física. E aí eles precisam estar casados todas as informações. Precisa fazer sentido as informações. Para não cair na malha fina, não é isso? Exato. O que é ela e como evitar cair nela? Evitando, principalmente, que você não, esses cruzamentos. Então, a gente sabe que hoje em dia a receita está cada vez mais tecnológica. A gente já percebeu nesses últimos anos que ela está tecnológica. Ela quer cruzar as informações. Hoje, ainda ela não consegue cruzar movimentação. Então, as minhas entradas e saídas durante o mês, ela não pega ainda. Ela pega o quê? Aquela fotografia que eu falei, o informe de rendimentos da posição 31 de dezembro. Isso ela já consegue. Então, eu movimentei muito ao longo do MEI, do ano. E tem lá 200 mil de saldo lá no final do ano. E a minha renda é 28, 30 mil reais por ano, no ano, como que no final do ano eu tenho 200 mil. Como se explica? Como que se explica isso? Com certeza você vai cair na malha fina e aí não tem o que explicar. Porque é nítido, para o auditor é nítido que há uma coisa divergente nesse sentido. Como que a pessoa, se fosse 30 mil por mês, ok, faz sentido. Mas 30 ao ano, exato. E aí você vai cair na malha fina, ele vai pedir documentos que comprove isso, possivelmente você não vai ter. E aí vai ter que retificar e vai ter que falar a real ali. Ou a real de fato do que aconteceu, ou a real do que não aconteceu. E aí vê o que dá, pode até ir para a entrevista e tudo mais. Os maiores erros, os maiores motivos de se cair na malha fina são erros. Erros de preenchimento. Uma vez aconteceu um cliente que ele foi digitar 20 mil e ele digitou 2 milhões. E aí ele teve que entrar com um processo administrativo, inclusive porque ele não tinha documento que comprovasse os 2 milhões. Era óbvio, foi erro de digitação. Isso acontece. Então, às vezes, os motivos da malha fina de você cair é por conta de dependente. Separou. De novo, vamos na história da separação. Eu me separei. E aí eu não conversei com o ex para colocar qual dos filhos eu vou colocar na declaração. Então, a Tati coloca e o marido coloca. Também está errado. Temos que conversar para quem que coloca. Na escola, quem é o responsável financeiro pelo pagamento? Ah, é o marido? É o ex? Opa, então vai ter que ser a declaração. Vai ter que ser ele que vai declarar. Mesmo que a guarda não esteja com ele. Então, são situações de erros que você acaba... Mas as responsabilidades financeiras estão no nome dele. Sim, o documento está no nome dele. Ah, mas sou eu que pago, mas lá ele está como responsável financeiro. Então, tem que trocar. Muda, exato. E aí, essas coisas no dia a dia, eu estou falando muito de separação porque acabou que acontecendo muito nos últimos anos e ela impacta no imposto de renda. Claro. Assim, na mesma proporção, impacta de forma até brutal porque você tem ali a partilha que foi feita, você tem o inventário e aí muitas vezes uma das partes não quer que esse inventário reflita na declaração ou deixou de declarar algo na declaração porque, ah, eu confio, eu não vou declarar. Então, é importante declarar todos os bens que se tem, não esconder bens para que você também não caia na malha fina. Hoje em dia, você trocou de carro e aí o Detran tem essa informação que eu vendi o carro para a Cláudia e eu não vou colocar passível de cair na malha fina. Vendi uma casa. hoje o cartório já informa para o governo que eu vendi uma casa. Já está lá na minha declaração do imposto de renda e aí eu preciso declarar porque senão eu caio na malha fina. Então, cair na malha fina muitas vezes são por erros mesmo, por falta de conhecimento, por falta de diálogo entre casais, por exemplo, é mais isso que acontece. E despesas. As despesas médicas, a receita ainda pega muito porque no passado acontecia de declarar uma despesa que de fato a gente não tinha, o contribuinte não tinha essa despesa. Então, ainda tem esse histórico de que, ah, eu não tive despesa no IDS, mas o CNPJ do IDS ele é público para todo mundo. Então, eu vou lá no Google, digito o CNPJ, acho o CNPJ dele e coloco na minha declaração. Ah, gastei 20 mil com o IDS. Antigamente, dava para se fazer isso e fazia-se isso. Porém, hoje já não dá. O IDS já informa, já tem obrigações com a Receita Federal e ele já informa que a Tati só gastou 2 mil, não 20 mil. E isso já vem preenchido por aquele gov.br. Então, cair-se na malha fina ainda assusta, mas vamos aí pelo cruzamento. Se ele cruzou e você está em dia com tudo, você não vai cair na malha fina. Se ele cruzou, mas você deu aí um gato, digamos assim, aí possivelmente você caia na malha fina. E a gente falava de rendimentos, operações financeiras no caso. Eu queria saber como que funciona a tributação dos investimentos além do... Das ações que a gente falou. Fundo imobiliário, renda fixa, como funciona isso? Essa tributação, ela é na fonte. A da renda fixa e a de fundo de investimento. Então, não é aquela tributação que mês a mês eu vou ter que fazer a apuração do imposto como no caso que o Guilherme fez a pergunta. Essa, a de fundo de investimento e renda fixa, ela entra no caso do dedo duro. Então, ela informou a XP, por exemplo, eu tenho um fundo de investimento na XP e aí ela informa para a Receita Federal que eu tenho esse investimento. Esse rendimento já vai para a XP, para a Receita Federal e eu não vou pagar imposto sobre esse rendimento. Ele entra numa ficha específica do imposto de renda que é de tributação exclusiva na fonte. Ou seja, eu já paguei lá na fonte. Qual é a minha fonte? Na operação. Na operação bancária, no caso. E aí não tem a tributação nessa declaração anual. Diferente das ações. Bem diferente, né? Exato. E hoje, quais são os tributos que uma empresa até pequeno porte paga no Brasil? Tá. A gente estava falando um pouquinho do MEI e aí o MEI ele entra naquela categoria da DAS mensal que é um valor único. Chega até R$ 70,10 mensal. Essa é a tributação do MEI para quem é um prestador de serviço e comércio. Agora no Brasil a gente tem três regimes tributários vigentes. Lucro real que são empresas com mais de R$ 78 milhões por ano. O lucro presumido e o simples nacional que muita gente conhece de ouvir falar. Saí do MEI e fui para o simples nacional estou pagando muito. Se não tiver um planejamento tributário realmente sente no bolso porque você sai de R$ 70 para o comércio a 4% por exemplo. Então uma empreendedora vamos falar um pouquinho da nossa realidade. Então uma empreendedora uma artesã fazendo link com a feira uma artesã ela pode ser MEI porque a artesã está dentro da categoria do MEI mas ela cresceu de tal maneira que ela passou os R$ 81 mil. Então ela foi para o próximo regime tributário que é o simples nacional e aí ela fatura vamos supor R$ 10 mil por mês que não pode dentro do MEI porque o MEI até R$ 6,750 por mês e ela vai pagar R$ 400 porque 4% sobre R$ 10 mil é R$ 400 então ela sai de R$ 70 para R$ 400 então precisa de planejamento tributário precisa de um financeiro de um olhar ali na gestão financeira do seu negócio e muitas empreendedoras muitos empreendedores eles quebram nesse nesse momento nossa eu estava indo tão bem como MEI e aí eu virei ME o contador fez eu virar MEI a gente escuta muito isso e agora eu não consigo dar conta sim porque não foi bem explicado a gente precisa levar mais esse conhecimento para as pessoas que de fato realmente se você não tem um financeiro eu não tenho caixa para poder pagar R$ 400 de imposto então não dá para você ser não dá mas se você desenquadrou é porque você tem talvez não esteja organizado o seu financeiro mas se você desenquadrou é porque sua empresa está crescendo é alguma coisa aí então vamos colocar que começa em 4% de tributação para quem começa como empresa o simples nacional 4% para comércio 4,5% para indústria o que é indústria? fabricação então as confeiteiras elas começariam depois do MEI começariam com 4,5% prestadores de serviço 6% prestadores de serviço sem capacitação começa em 6% e aí os prestadores de serviço com capacitação que seria com diplomas os médicos contadores consultoria dentistas esses começam com 15,5% e aí também é alto mas a legislação dá um benefício fiscal para essa categoria para que ela vá para 6% então aí existe uma uma ramificação vamos dizer assim da lei ela é específica falando de um benefício fiscal e que te dá direito se você seguir as regras e aí te dá direito a você ir para 6% então às vezes compensa entra nessa brecha é, exato é o que eu sempre digo Cláudia tem que fazer conta você tem que parar e analisar vou para MEI fico em MEI vou para MEI o que eu faço fico em PF vou para PJ pago menos imposto aqui eu pago mais lá eu pago menos tem que realmente buscar profissionais capacitados para ajudar e aí fazer conta não tem jeito tem que colocar o papel mão na massa ali para ver o que os números vão falar e para favorecer você para pagar menos imposto claro é isso aí Tati nosso tempo chegou ao fim vou te pedir ajuda aqui para o nosso sorteio do brinco de ponto de luz da Elisa Miller eu abro? pode abrir posso abrir? pode abrir então vamos lá Maria Júlia Souza Maria Júlia Souza tem até 15 dias para ir até a loja da Elisa que fica no Shopping Panorâmico e agora a cartela de ovos da Leve Ovos vamos lá Ana Carolina Ana Carolina também tem 15 dias obrigada Tati para retirar a cartela de ovos na Leve Ovos que fica ali na Avenida Matheus Conegeiro aqui mesmo em Votorantim aqui pertinho Tati para a gente encerrar qual ou quem é a sua inspiração a minha inspiração em Sorocaba é uma empreendedora chamada Lilian Bertin o ano passado eu li o livro dela aquele livro A Hora Extraordinária e eu coloquei no final do livro você tem que falar sobre um sonho seu e aí o sonho era o meu sonho na época era dar uma palestra na OAB de Sorocaba e aí eu fiz todo o passo a passo que ela ensina no livro e aí eu consegui dar essa palestra na OAB então aí por isso que eu gosto de citá-la por conta disso né e claro que a nível nacional a gente tem a Luísa Trajano que eu gosto muito a Ana Fontes que é do Rede Mulheres que empreendem você sabe que eu já tenho essa pegada ativista do empreendedorismo feminino então a gente acaba se espelhando para ser uma pessoa melhor para ajudar outras mulheres é isso aí e a sua frase de cabeceira qual é? não desistir jamais por mais que esteja difícil vamos lá eu acho que cada mulher cada pessoa tem a sua força interior que a gente tira da onde a gente nem imagina que a gente tem essa força então eu acho que a gente não pode esquecer dela e seguir seguir sempre se for para dar um passo atrás tudo bem mas sempre com essa força nossa tá joia Tati obrigada pela entrevista muito obrigada pela presença e a você o meu muito obrigada pela participação pelas perguntas por estar aqui toda semana com a gente não é isso? a gente volta na quarta-feira que vem se Deus quiser e Ele quer um beijo carinhoso e até lá obrigada prontinho doendo e